Grande abraço, muito boa tarde pra você ligado na LNF TV. Estamos ao vivo com imagens do Ginásio Municipal do Olívar Lavar, em Pato Branco, no Paraná, para mais um grande confronto pela LNF 2021. E agora vamos conferir as escalações, os times em quadra. Começando pelo time da casa, a equipe do Pato, que tem para o gol a estreia do Giovanni, com a 23, André 8, Diego Belém tem a 50, Felipinho 19 e Varejão, o pivô com a 90. Este o time do técnico Paulinho Cardoso. Já a equipe do Praia, do técnico Marcelo Duarte, tem Gustavo para o gol 93, Rafa 10, Hugo 11, Kaique 21 e Henry número 9. Este o time do Praia. O Pato inteiro de Branco, saída do Praia neste primeiro tempo, a bola vai rolar, a emoção tomando conta na LNF 2021. Você ligado, você curtindo todas as emoções deste jogão decisivo. Autoriza o atro, a bola rola! Mais uma vez a equipe do Praia, bola com o Hugo. Tentou cortar, tentou na diagonal, olha por dentro, perdeu. Olha o Pato chegando com perigo, a tentativa, a partida para o gol. E a defesa mais uma vez do Gustavo. Recebeu o André, voltou para o Felipinho, tentou na direita o Varejão. Olha a sobra do Praia, batida para o gol. Placar de 0 a 0, faltando 16 para terminar o primeiro tempo. Fola com o Praia. Olha o toque na frente, a virada! Gol! É do Praia, Henry! Um golaço! Ele recebeu a bola que veio de trás, dominou, já girando e batendo para fazer um golaço. Tá aí, a comemoração, a flechada do Henry! Olha, eu diria que essa não foi só uma flechada, foi um foguetaço, olha só! Como ele domina, gira e bate, um golaço! Sem defesa para o estreante Giovani! 1 para o Praia, 0 para o Pato! De novo por esse ângulo, que belo gol! Um domínio muito difícil ali, um domínio que não é nada simples, com a marcação nas costas dele. E que finalização, sem chance nenhuma para o estreante Giovani. Que balaço do Henry! Não é à toa que ele veste a camisa número 9, isso não importa se é campo, se é futsal. O camisa 9 sabe guardar gol e isso foi o que o Henry fez. Olha o presente, olha a chance! Gol! É do Pato! Chegou para aguardar, logo depois da sua entrada, o Douglas com a 20. Olha o presente que deu o jogador do Praia. Acabou errando o Romarinho. Deu um presente, olha só de novo. E o Douglas estava lá para conferir, faltando 15 e meio. O João Lucas, hein? Um dos destaques desta competição. Olha o toque para ele. E a batida! É do Pato! Mazeto! Faltando 10 para terminar o primeiro tempo. Mazeto vira o jogo. Cobrança do escanteio. Maikinhos rolando para o Mazeto. A defesa afrouxou. E ele soltou o pé direito na bola. E depois, ele faz o gesto de que tirou a mafase. Com este gol marcado de novo por este ângulo. O Claudinho, homem base, já saiu. Já deixou, fica marcando ali a trave. Olha o Belém. Rolou para trás. A batida e o gol! Gol! É do Pato feliz! Filipinho, 19! Faltando 9 para terminar o primeiro tempo. Cobrança de falta ensaiada. E bem ensaiada. Olha ali o Belém rolando para o Filipinho de pé direito. Encheu no canto direito do goleiro Gustavo, que foi para a bola. Mas nada pode fazer de novo por este ângulo. A batida, a cobrança desta falta. E o foguetasso de pé direito, mais uma vez, do Filipinho para fazer 3x1 para o Pato. O Praia estava levando mais perigo quando estava trabalhando mais com ele, procurando a bola no pivô. E olha a batida lá de trás! Gol! Giovani! Um gol de goleiro, um gol de estreante! Giovani faltando 5,5 para terminar o primeiro tempo. Olha como ele bate lá de trás. Ele bateu, o Varejão subiu, não tocou a cabeça na bola, o Varejão, o goleirão. Gustavo foi na dele. E a bola vai para o fundo da rede. Outra vez recebe Claudinho. Passe na frente. Vem para conter a equipe do Pato. Trabalhando o João Lucas. Abertura boa! Bola batida no rosto do goleiro. Sem querer a defesa, vai praticamente a nocaute. O goleiro Gustavo, que pancada! Estourando ali no lado esquerdo do rosto, esse chute do Filipinho. Olha lá! Saída pertence ao time do Pato. Esses números correspondem àquilo que a gente falava aqui ao longo do primeiro tempo. Posse de bola maior da equipe visitante, mas não soube converter em gols. É, e a questão do contra-ataque, a gente disse muito, né? O Pato sabendo esperar o Praia, porque quando o Praia perde a bola, ele não está bem equilibrado para marcar esse contra-ataque. Então, realmente uma partida completa, tanto na parte tática, tanto na parte emocional da equipe do Pato Branco. Começa o segundo tempo, saída da equipe do Pato. É, realmente, essa bola é muito perigosa. Equipes usam muito desse artifício, até o Joaçaba também é um time que leva muito perigo nesse tipo de bola. Olha a batida para o gol, de novo a defesa do goleiro Gustavo, outra vez, a batida para fora! Mazeto tentava descer, vem para dominar, sai jogando mais uma vez o Kevin. Johnny Kevin bateu para o gol, o goleirão pegou, largou, olha o rebote! GOOOOOOOL! É do Praia! Faz o seu gol, o time do Praia. Chegou batendo o Claudinho, pegando o rebote depois da defesa do goleiro Giovani. Olha só a pancada, tivemos um pancadaço! De fato, a bola estava indo em direção ao gol no chute do Sacom. Olha de novo a chegada do Praia. Deu contra-ataque, mais uma vez o toque no meio e agora ele marcou o toque de mão do jogador da equipe do Praia. E o Sacom ficou louco ali, agora você vai marcar! Do Claudinho, ele viu o toque ali e marcou. Claudinho estava com a mão para baixo. Na cobrança, Diego Belém, ele mesmo, ele que cobrou no primeiro tempo, cobra agora. Bateu direto, o goleiro pegou, estava bem colocado, o Gustavo deixou o peito na frente da bola. Olha o contra-ataque, vem a tentativa do terceiro, bateu para o gol, sacou o goleirão, tirou a bola, passou ali. Por baixo da perna, mas ele rapidinho recolheu o calcanhar esquerdo para botar para a escanteira. E mostrou a frustração dele ali para o juiz, então o Sacom precisa voltar com a cabeça no jogo, porque ele é um ótimo jogador e pode ajudar muito o Praia Clube nessa partida ainda. E olha a batida do meio, o Sacom mandou para o gol! Gol! Houve desvio, o Sacom cobrou a batida para o gol, a bola vai pela linha de fundo, ficaram pedindo desvio e houve, hein? O goleirão de ponta de dedo lá, o Giovani tirou, colocou para escanteio. Olha aí, vai ser o Claudinho, tá? Então olha aqui, ó, ó, esse cara que estiver aqui, ele vai, esse cara vai tocar e vai cortar, esse vai rodar, esse cara vai encurtar aqui, porque não é que ele rodar aqui, essa bola vai chegar nele aqui, só que em vez de a gente fazer esse cara aqui, tocar, vir aqui, parar, para rodar, esse cara aqui que vai rodar, fechou? Isso, quebra, é isso aí, fazer a quebra, fechou? Tem que ter um no segundo pau e um no pênalti, tem que ter um no segundo pau e um no pênalti, os dois esquerdos, certo? Vamos lá! Quando essa bola, você no primeiro momento, você encurtou aqui, você e o Romário, o que aconteceu aqui? O Kaique ficou aqui, o André não tá baixando rápido, o André tá esperando aqui com esses caras lá, procura às vezes... Caiu no segundo pau e o outro vem no meio! Vem trabalhando o time do Praia, a batida do Kevin, ficou no marcador, é o gol! Gol! João Lucas! O Praia foi com tudo, foi para cima, com o goleiro linha, o gol aberto, o João Lucas, que já havia marcado em quatro oportunidades, não teve dúvidas, pegou o rebote depois da tentativa do Kevin, olha aí o que ele fez! O aperto de mão agora com o Kevin, pedido de desculpas do André, o abraço, o fair play, isso é bonito, isso é legal! Um final de jogo de cavalheiros ali, né? Poucos segundos sobrando... Faltando três! Exato, os times preferem... sabe que o placar é irreversível, então o Pato confirma essa vitória, uma vitória com V maiúsculo, importantíssima, Mazeto tirando a zica, Felipinho tirando a zica, João Lucas tirando a zica, e também todos os créditos para o Paulinho Cardoso, que sobre implementar as novas contratações no elenco, nas rotações do time. Amém!